A TV foi um meio de comunicação muito eficiente alguns anos atrás. Eu digo a TV em relação à transmissão de canais, onde se você quiser assistir um filme, era necessário aguardar um horário específico para assistir ou um dia específico para que determinado filme passasse. Com programas de TV, isso não era diferente, você precisava aguardar o horário exato para assistir sua programação favorita. E é claro que no meio de tanta programação diferente, já aconteceu de coisas estranhas simplesmente acontecerem durante uma transmissão ou um programa em específico. E claro que hoje em dia não tem nem comparação, a gente consegue assistir filmes e séries a qualquer momento do nosso dia, sem aguardar um minuto sequer. Com a chegada dos streamings, isso facilitou muito, mas claro que o único chato disso é que na maioria das vezes você precisa assinar vários serviços, porque às vezes acontece de ter um filme em uma plataforma específica e isso te coloca em inúmeras assinaturas e o gasto do fim do mês fica lá em cima. E é por isso que hoje eu te apresento o YouCine. YouCine é uma ferramenta que te possibilita assistir milhares de filmes e séries, e o melhor, tudo em apenas um lugar. Basta apenas você abrir o aplicativo e lá você encontra todas as plataformas de streaming disponíveis para assistir. E o mais incrível de tudo isso é que ele não trava de forma alguma, a plataforma dele é bem fácil de mexer. Então não tem desculpas para você não conseguir utilizar? O YouCine está disponível para Android, TV Box e o Fire Stick. Eu uso no Fire Stick e sério, é muito bom. Eu consigo achar basicamente qualquer filme que eu quero assistir. Além disso, a plataforma contém canais de TV, uma aba que contém apenas conteúdos para criança e jogos de futebol ao vivo. Você pode pedir até para que o aplicativo te avise quando tiver aquele jogo de futebol que você está esperando, sem ter o risco ali de você esquecer. Então baixe o YouCine, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Dito isso, bora para o vídeo. Em um site de filmes, uma galera começou a comentar sobre a série Barney. E um usuário perguntou se alguém lembrava que o personagem Barney ter dito a seguinte frase. Um estranho é um amigo que você ainda não conhece. Alguns usuários do grupo responderam que tinham ouvido essa frase na série, mas não lembravam exatamente em qual episódio a tinham ouvido. No final, o caso se revelou apenas uma lembrança equivocada, mais conhecida como Efeito Mandela. Isso porque alguém no grupo afirmou lembrar que a frase vinha do episódio Vamos Jogar, no qual Barney canta uma melodia que claramente diz que não devemos nos unir a estranhos. Além disso, se Barney tivesse realmente dito essa frase na série, isso teria gerado uma polêmica com os pais, considerando o contexto e a mensagem de segurança que a frase transmitiria. Esse tópico abordaremos os personagens Beto e Enio do programa Vila Sésamo, e os humores sobre eles serem, na realidade, um casal homoafetivo. Isso se deve ao fato de que ambos os personagens vivem na mesma casa, compartilham o mesmo quarto e de vez em quando demonstram características um pouco afeminadas. Isso levou à especulação de que esses personagens são uma representação de um casal homo. No entanto, o Sésamo Workshop, a organização que criou o programa, esclareceu que ambos são apenas muito bons amigos e que não têm uma orientação sexual definida. Kendall Cove é uma creepypasta muito famosa que fala sobre uma série de televisão fictícia, que só podia ser vista por um pequeno grupo de pessoas, especialmente crianças, que anos mais tarde lembrariam através de um fórum chamado Nostalgia Ned, o quão perturbador o show tinha sido. Na trama, eram mostrados piratas representados por marionetes de fios, mas esses tinham uma natureza um pouco inquietante. Também é mencionado outro personagem, um esqueleto disfarçado de pirata que usava roupas feitas com pele de crianças. A história conclui mencionando que não há registro algum da existência do programa e que até mesmo aqueles que afirmam lembrar de ter assistido têm memórias diferentes de episódios específicos. No final, os usuários perceberam que o programa nunca existiu, pois os depoimentos de seus pais indicam que eles apenas se sentavam em frente à televisão na mesma hora todos os dias para assistir à estática por 30 minutos. O que seria muito bizarro em si, mas o programa nunca existiu, e é apenas uma creepypasta mesmo. Em 1986, foi transmitido no Japão um comercial para a marca Kleenex, uma marca internacional de lenços de papel. Nesse comercial, uma mulher vestida de branco aparecia ao lado de um bebê com a aparência de um oni, um dos vários demônios Wokai do folclore japonês. E devido à natureza desconcertante do anúncio, muitas pessoas ao longo dos anos criaram várias lendas urbanas em torno dele. Dizia-se que o comercial estava amaldiçoado e que coisas ruins aconteceriam se você assistisse a altas horas da noite. Houve até relatos de que os atores envolvidos no comercial haviam falecido como resultado da maldição. No entanto, nada poderia estar mais longe da realidade, já que a atriz que aparece ainda está viva e continua atuando no mundo do estrelato. Além disso, não acontece nada se você assistiu ao comercial a altas horas da noite. Mesmo assim, não deixa de ser algo estranho. O rumor do ser enforcado é bem conhecido referente ao filme do Mágico de Oz de 1939, afirmando que nas primeiras versões do filme era possível ver ao longe, no cenário, uma sombra em forma humana pendurada em uma árvore durante a cena da floresta, em que Dorothy e o espantalho encontram um homem de lata. E segundo a história por trás disso, dizia-se que durante as filmagens, um dos atores que interpretavam um dos macacos do filme decidiu tirar a própria vida devido aos problemas pessoais. Mas nada disso é verdade. Na realidade, essa figura era apenas um pássaro, o qual também está presente nas versões modernas do filme. Happy App é uma creepypasta que nos é contado da seguinte forma. Alguém descobre uma série perdida na Nickelode chamada Happy App, que era o nome do protagonista. Uma maçã antropomórfica que recolhia e curava crianças feridas que encontravam na rua. No início da série, tudo parecia normal, mas após alguns episódios, a situação se tornava estranha, com cenas de Happy App torturando crianças. Conforme nos é contado na história, o último episódio teria previsto um terremoto na China e os ataques de 11 de setembro, levando em consideração que a série foi ao ar em 1999. Mas tudo isso é apenas uma creepypasta. Só que muitas pessoas acreditaram por um bom tempo. Esse seria um suposto episódio da série animada Kablam, que terminaria com Jump beijando Henry e depois se despedindo da audiência. O boato teve origem quando, na década de 2000, um usuário anônimo adicionou a esse episódio 29 a lista de episódios do programa, apesar de não haver nenhuma evidência real. No entanto, em 2011, Mark esclareceu em um fórum para fãs que esse episódio não existia e que não havia fundamento para o rumor. Essa é uma lenda urbana relacionada ao Pop Rocks, uns doces que proporcionavam uma sensação de explosão na boca. E segundo o rumor, esse doce esteve envolvido em um incidente que envolvia uma criança conhecida como Little Mike, que ficou famosa ao aparecer em um comercial de cereais da marca Life. E os boatos é que, durante uma festa, esse menino consumiu seis pacotes de Pop Rocks e depois bebeu uma lata de Pepsi. E ambas as substâncias se combinaram em seu estômago e explodiram, resultando na perda da vida, né? Apesar de ser um rumor, isso foi mais que o suficiente para manchar a reputação dos Pop Rocks, levando a empresa a interromper a comercialização do produto por um tempo. No entanto, o boato foi posteriormente desmentido quando se descobriu que o ator que interpretou Little Mike ainda continua vivo. A persistência do rumor ao longo dos anos se deve, em parte, de que, naquela época, o verdadeiro nome do ator ainda era mantido em anonimato. Local 58 é uma série da internet que era postada em um canal de YouTube com o mesmo nome. Basicamente, a história é sobre um canal chamado Local 58, cujas transmissões são continuamente interrompidas para exibir vários vídeos sinistros e perturbadores. No entanto, essa série é, na verdade, um spin-off de uma creepypasta da Kendall, já que mencionava que o programa era transmitido nesse canal. Posteriormente, o Local 58 evoluiu para se tornar um jogo de realidade alternativa, e há vários vídeos na internet falando sobre ele. Certamente, muitos de vocês já ouviram falar das creepypastas de episódios perdidos, histórias sobre como determinado episódio não foi ao ar na televisão devido ao seu conteúdo extremamente assustador, capaz até mesmo de causar traumas em que assistisse. O que mais se destaca nessas histórias é o quão exageradas podem ser, com a adição de elementos super realistas, como olhos e sangue e aquelas coisas todas. Dentro dessa categoria, as histórias mais conhecidas incluem a história do Lula Moluska e seu triste fim, o rato doidão, que no fim do episódio tem o mesmo fim, e recentemente descobri sobre a existência do episódio perdido do incrível mundo de Gumball. Mas sempre esses episódios seguem a mesma linhagem, de ser um episódio bizarro que traz consigo muitas controvérsias e histórias por trás. Esse foi um boato que afirmava que Marilyn Menso, antes de ingressar na música, desempenhou um papel na série Wonder Ears, interpretado por Paul Paffer, o melhor amigo do protagonista de Kevin Arnold. Esse rumor surgiu devido às semelhanças físicas entre os dois. No entanto, é claro que o boato não é verdadeiro, já que o ator que interpretou Paul Paffer foi Josh Saviano, e não Brian Warner, ou Marilyn Menso, né? No entanto, houve outro motivo pelo qual algumas pessoas acreditaram que isso poderia ser verdade. Acontece que, após o término da série, Saviano desapareceu do foco público, levando alguns a pensarem que ele poderia ter mudado de nome para se tornar Marilyn Menso. No entanto, no final, nada disso era verdade, pois Saviano deixou a atuação para estudar direito. Além disso, um ano após a estreia da série, Marilyn Menso já havia formado sua banda. Nos anos 60, foi lançada uma série sobre um cavalo falante que vivia em uma fazenda, a qual teve cinco temporadas. E diz que, inicialmente, a série enfrentou um problema de orçamento, e em vez de usar um cavalo, consideraram usar uma zebra. No entanto, devido à ideia parecer ridícula para o enredo da série, decidiram fazer a zebra se passar por um cavalo, porque como a série era filmada em preto e branco, o público que assistia não conseguia notar a diferença. No entanto, tudo isso é falso, já que a mesma página que divulgou o boato, em uma sessão adicional do artigo, tudo se comprovava ser uma brincadeira apenas. Durante anos, circulou como um boato a existência de um episódio de O Laboratório de Dexter, que foi rejeitado pela Cartoon para a transmissão em 1997, já que nesse episódio, os personagens usavam palavras de baixo calão. No entanto, com uma devida censura, já que nesse episódio, Dexter inventa uma máquina para remover a forma rude de sua irmã de Dee, mas ela não fica satisfeita com isso, levando os dois a brigar e acabar na máquina, que cria duas versões grosseiras deles mesmos. Vale mencionar que o episódio era exibido apenas em convenções de animação, mas em 2011, Jandy Tartakovsky foi questionado sobre o episódio, respondendo que mostraria esse episódio em um evento futuro. Assim, um ano depois, o episódio foi disponibilizado na internet. Essa é uma crença que circula em torno do salsicha do Scooby-Doo, que surge do seu comportamento na série. Coisas como o seu evidente apetite constante e paranoia frequente, traz algumas coisas suspeitas, que claramente poderiam ser efeitos colaterais do consumo de substâncias ilícitas. Além disso, o fato de ele ser frequentemente visto na parte de trás da van, juntamente com sua atitude peculiar e tonta, contribui para esse rumor. Essa ideia até se estendeu para os filmes live-action baseados na série, onde foram feitas algumas referências a esse suposto comportamento, o que desagradou aos criadores originais do programa. Eles nunca tiveram ali a intenção de retratar Salsicha como usuário de substâncias ilícitas. No entanto, nos últimos anos, graças aos memes, Salsicha passou a ser visto como um ser todo poderoso, que nem o Thanos com o coração do universo, ou o Goku Ultra Instinto poderiam enfrentar ele. Um tema bastante conhecido pela maioria, que até mesmo se prestou para títulos chamativos para o YouTube, é a ideia de que os simples os preveem o futuro, algo que tem sido discutido há muitos anos, houve páginas e vídeos dedicados a compilar essas supostas previsões, baseadas em simples coincidências ou em coisas extremamente elaboradas da série. No entanto, a explicação mais acertada para essas previsões, nos diz que simplesmente a série, por ser uma sátira da vida, aborda temas tão cotidianos que não é surpreendente que algumas dessas situações se tornem realidade. No ano de 2005, houve uma ampla divulgação de que o monstro come-come do Vila Sésamo passaria a ser um defensor da alimentação saudável e moderada, chegando até a mudar seu nome para o monstro vegetariano, o que seria uma mudança radical em relação ao que caracterizava o personagem. A maioria dessas informações foi divulgada por vários meios de comunicação. No entanto, um dos primeiros casos veio diretamente quando o personagem Groover apareceu no show de Jimmy em 2005 para promover o lançamento do programa Monstros Felizes e Saudáveis em DVD. Durante o programa, Kimmel brincou sobre o distúrbio alimentar do monstro come-come e o Groover respondeu que o personagem estava de dieta e agora só comeria alimentos saudáveis como frutas e verduras. No entanto, no final, nada disso acabou acontecendo, já que até os produtores da série vieram a público afirmar que o personagem não se tornaria vegetariano. No programa O Jogo dos Recém-Casados, o apresentador Bob Evans costumava fazer a seguinte pergunta Qual foi o lugar mais estranho de você e seu esposo fizeram barulho? Essa pergunta quase sempre provocava pelo menos uma resposta engraçada. Ao longo dos anos, essa pergunta deu origem a uma curiosa lenda urbana, na qual vários telespectadores juravam ter visto e ouvido que uma das respostas dadas por um dos participantes foi No traseiro, Bob. E pra não prolongar muito, eu vou dizer que apenas no final o vídeo foi encontrado. Mas era muito diferente do que as pessoas lembravam, já que o participante realmente respondeu no e nunca usou a palavra traseiro. Ou melhor, ela não disse a frase que todos lembravam. Aqui no Brasil, talvez você não conheça. Mas foi um efeito Mandela muito grande lá na gringa. Em 2018, em um quadro dedicado a desenhos animados em um fórum, um usuário anônimo compartilhou uma imagem sobre o curta de Angela Anaconda, que supostamente apareceu no filme Digimon lançado nos anos 2000. No entanto, o curioso aconteceu quando nos comentários, um usuário afirmou que esse curta causou o divórcio de seus pais. E resumindo, o usuário conta que quando era criança, ele pediu aos pais que levassem pra ver o filme do Digimon sem saber que seus pais estavam passando por um momento difícil. Antes do filme começar, passaram o curta dessa Angela Anaconda, o que fez com que o usuário, sendo uma criança, não entendesse nada e começasse a chorar, levando seus pais a discutirem e se culparem por terem entrado na sala errada. Depois é relatado que eles tiveram um pequeno acidente no estacionamento por estarem com pressa. E embora se possa dizer que Angela Anaconda não foi a responsável pela separação dos pais, é bem possível que esse curta nunca existiu e foi apenas uma lenda urbana mesmo. Inclusive a história. Segundo alguns rumores, o apresentador da série original de Barney e seus amigos, aquele que vestiu o grande traje roxo, era viciado em coca, uma substância nociva mesmo, e supostamente foi preso, onde teria encontrado uma quantidade de coca dentro da cauda do grande dinossauro. Além disso, dizem que a rede PBS tentou se distanciar do crime, recusando-se a reconhecê-lo. No entanto, eu devo dizer que isso não é verdade, e é apenas um dos muitos rumores tolos que circulam aí na internet. Talvez você se lembre desse meme? Ele zomba do estilo cowards, um termo usado para descrever o estilo de animação um tanto simplista que tem aparecido na maioria dos desenhos animados da década de 2010. Esse estilo caracteriza os personagens com traços finos, cabeças em formato de feijão e sorrisos ovais. O termo é uma abreviação do Instituto de Artes da Califórnia, uma instituição de onde surgiram diversos animadores populares. A palavra foi usada por John Lucy durante uma resenha, e voltou a ser mencionada com o reboot da série animada Thundercats em 2019. Alguns usuários afirmam que esse estilo faz parte de um suposto plano malicioso para homogenizar a indústria da animação. No entanto, outros argumentam que esse estilo não existe como tal, e o termo é usado de forma pejorativa, sem levar em consideração outros detalhes além do design, que não é idêntico em todas as animações mencionadas. Esse tópico faz referência a um festival chamado TV8 Kits, uma coleção de curtas animadas de divulgação cristã, criada por uma única pessoa chamada Ella Flowers. A série foi transmitida entre 1996 e 2004, e embora apenas um curta chamado Pink Morning Cartoon tenha sido encontrado, sendo esse o nome pelo qual muitos usuários conhecem o programa, o restante dos episódios ainda está perdido. Portanto, essa série é considerada uma lost media, mas o jeito que os episódios se desenvolvem chegam a ser um pouco assustadores. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa animação, mas infelizmente, ela se tornou uma lost media também. Devido a algumas políticas do YouTube, ele foi removido, infelizmente. Um dos mitos mais conhecidos sobre a série Bob Esponja nos diz que no episódio Um Bom Vizinho, em seu dia de estreia, havia uma cena em que Lula Molusco se transformava em um caracol. Alguns usuários afirmavam que essa cena era desagradável, e esse mito percorreu ao longo de anos, porque, para ir da cena de Lula Molusco até o final da cena, não foi usada a clássica transição de bolhas, mas sim uma transição de varredura, dando a entender que se tratava de uma edição após a estreia. No entanto, em 2016, um usuário afirmou ter a gravação do episódio em uma fita VHS no mesmo dia de sua estreia. Ele postou no YouTube, onde é possível ver a cena que não existe, e ela continuava com a mesma transição, que não era a transição padrão do Bob Esponja. Então, até hoje de hoje, é considerado falsa essa cena. No final dos anos 90, dizia-se que o Pokémon poderia causar epilepsia, e esse boato se espalhou pelo episódio Não Tenho Certeza Seu Porygon, que é um dos episódios mais polêmicos da série. Isso ocorre porque, em uma cena em que o Pikachu enfrenta a equipe Rocket, ele lança seu ataque Thunderbolt, que depois provoca uma explosão de luzes vermelhas e azuis que pisca por cerca de 4 segundos na tela. Isso fez com que mais de 91 crianças no Japão sofressem de epilepsia, além de alguns efeitos colaterais, como dores de cabeça. Diante desse incidente, a série teve que ser retirada das transmissões por um bom tempo. Por anos, circulou pela internet essa imagem mostrando uma suposta participação do Slenderman na série Gravity Falls, mais especificamente em sua primeira temporada. E é desnecessário dizer que isso não é verdade, né? Já que era apenas uma edição. No entanto, a aparição desse ser no programa não parecia absurda, dada a temática misteriosa da série. E embora, devido à repercussão desse mito, o Slenderman acabou aparecendo mais em um quadrinho da série, fazendo uma breve participação. Vale mencionar que desenhos animados, como o Drama Total, também tiveram sua suposta aparição do Slenderman, já que naquela época, era comum ver esse personagem em todos os lugares. Especial Ed era um suposto episódio cancelado do desenho animado do Dudu e Edu, devido a ser muito realista. No entanto, isso foi, na verdade, uma má interpretação de uma entrevista com o criador da série, Dani Antonucci. Quando questionado se havia algum conceito que ele havia rejeitado para a série, Antonucci respondeu que houve um episódio chamado Especial Ed, que foi rejeitado por ser muito realista. No entanto, quando Antonucci mencionou que era muito realista, ele se referia ao fato de que o conceito para o episódio era bastante monótono para o estilo de humor da série. Em 1995, um artigo foi publicado sugerindo que os leitores assistissem ao filme O Mágico de Oz, de 1939, enquanto ouviam o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, o que resultaria uma experiência surpreendente. Isso ocorre porque há momentos em que o filme e o álbum parecem se corresponder com letras e títulos de música coincidindo com a ação e trama do filme. No entanto, isso é apenas uma mera coincidência e não há indicação de que tenha sido planejado de alguma forma. Esse é considerado o primeiro ARG ou jogo de realidade virtual alternativa da internet, já que foi revelado em 2006, e, embora alguns também o considerem como um dos primeiros creepypastas, a história desse ARG se concentra em um hackeamento televisivo que ocorreu nos anos 80, muito semelhante ao incidente de Max Redrum, e, nesse caso, foram exibidos um texto e uma série de imagens perturbadoras. E, ao longo dos anos, várias pessoas reivindicaram a autoria dessa história, mas, no final das contas, o mistério passou sem muita repercussão. Diziam que, originalmente, O Incrível Mundo de Gumball seria uma série sobre uma escola de recuperação para personagens de desenhos animados rejeitados. E esse boato acabou sendo verdadeiro. O próprio criador da série, em uma entrevista, afirmou que tinha a ideia de reunir os personagens que havia criado para alguns comerciais, mas que a proposta não convenceu os responsáveis pelo estúdio, pois o conceito da série era considerado muito triste e não seria apropriado fazer piadas sobre a escola de recuperação. O SCP-933 é um programa de televisão infantil chamado Doble ou Palhaço, que parece ter sido criado no estilo de um desenho educativo. A trama principal da maioria dos episódios envolve o personagem principal aprendendo uma nova habilidade ou atividade. Além disso, o programa parece não ter um elenco de apoio consistente, e o cenário do programa frequentemente muda entre os episódios. Explicando brevemente, nessa cena do episódio, o crustáceo de meia-idade, seu siriguejo parece dizer algo relacionado ao conteúdo adulto na loja. No entanto, na realidade, ele está apenas dizendo o seguinte, algo para a tempestade. E embora, dependendo de como você ouça em inglês, isso pode parecer que ele está dizendo outra frase, que eu não posso repetir aqui. Mas a grande verdade é que não é bem isso que ele está dizendo. Na série animada Animaniacs, houve um personagem chamado Minerva Mink, que apareceu em apenas dois curtas da série. Esses curtas tiveram que ser editados na pós-produção para tornar o decote da personagem menos aparente. E apesar da natureza ousada do personagem, surgiram rumores de que havia outras curtas não lançadas com ela. No entanto, o criador da série desmentiu essa informação através do Reddit. Hannah Montana é uma série bastante popular sobre uma jovem estrela da música que mantém uma identidade secreta como uma adolescente normal. Por outro lado, temos Alexis Texas, uma atriz de filmes para adultos, mas conhecida por outro tipo de coisas sugestivas, né? Talvez você se pergunte qual a conexão entre as duas. E bom, de acordo com uma lenda urbana, antes de a série Hannah Montana receber esse nome, ela originalmente seria chamada Alexis Texas. No entanto, os executivos da Disney descartaram rapidamente essa ideia, já que esse nome pertencia a uma estrela do cinema adulto. Vale ressaltar que o episódio piloto de Hannah Montana foi ao ar em março de 2006, enquanto a mencionada atriz não havia filmado nenhuma cena para esse tipo de filme até o outubro de 2006. Então, obviamente, não há nenhuma conexão real entre as duas. Essa é uma lenda urbana japonesa que fala sobre um comercial perdido, mais parecido com um anúncio de serviço público, que era transmitido apenas durante altas horas da noite em certos canais. De acordo com os relatos, no comercial podiam ser vistas duas figuras humanas feitas de uma espécie de nuvem branca paradas em uma interseção de trilhos e trem, aparecendo e desaparecendo rapidamente de forma intermitente, com sons assustadores ao fundo. Surgiram várias teorias sobre o propósito desse anúncio, mas aqueles que se lembram de ter visto, afirmam que o comercial é exatamente como descrito, sem nenhum significado aparente. Alguns especulam que poderia ser um anúncio direcionado às pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, criada por alguma organização semelhante a uma ONG. No entanto, até agora não há nenhuma evidência desse anúncio, mantendo ele como um mistério até os dias de hoje. Invasor Jib era um suposto final proposto para continuar a série Invasor Zin após a segunda temporada, servindo como encerramento definitivo. No entanto, isso ficou apenas como um boato, já que em um dos livros da série Invader Zin, lançado em 2020, um dos roteiristas da série desacreditou categoricamente esses rumores. Houve uma lenda que afirmava que durante a aparição de Jimi Hendrix no programa Two Night Show, no final dos anos 60, que ele proclamava que Phil Collin era o melhor guitarrista de todos os tempos. Quando questionado em tom de elogio sobre como era ser o melhor guitarrista, Hendrix teria respondido, Eu não sei, você teria que perguntar a Phil Collin. No entanto, há outras versões da história que dizem que, na verdade, ele mencionou outros guitarristas. Alguns relatam que a entrevista foi feita em uma revista, não no programa. A lenda persistiu ao longo dos anos devido ao falecimento de Jimi Hendrix em 1970 e a destruição das fitas do programa antes da década de 70. No entanto, um áudio vazado da única aparição de Hendrix revela que a pergunta sobre quem era o melhor guitarrista de todos os tempos nunca foi feita no programa. Esse é um caso curioso envolvendo uma mídia que surgiu de um episódio de um podcast americano, quando o dublador de Stimp estava sendo entrevistado. Ele contou uma história que ocorreu no meio dos anos 90. Segundo ele, um rapaz estranho entrou nos escritórios da empresa onde ele trabalhava e ofereceu uma canção que gravou pra série. Os executivos do programa aceitaram, mas pouco depois que ele saiu, literalmente jogaram o trabalho dele no lixo, sem saber que o rapaz era simplesmente o Kurt Cobain. E isso pode ser um absurdo, né? Mas naquela época, Nirvana não era tão conhecida. Kurt Cobain era praticamente desconhecido. O curioso é que ninguém além de Billy West, o dublador, que foi a pessoa que confirmou essa história. E nem mesmo há outras pessoas próximas ao falecido cantor pra comprovar essa história. Então segue sendo uma lenda, né? Em 2005, em um campo de beisebol no Texas, supostamente foi exibido um curta-metragem sobre o Bob Esponja, e ele tava jogando beisebol. E basicamente seria apenas isso. No entanto, há pouca informação sobre o assunto, e embora possa ser considerado como Lost Media, parece ser falso. Explicando brevemente, houve alguns relatos que na série Hugrits, houve uma cena em que supostamente o avô das crianças dizia que tinha voltado de um local após jogar roleta russa. E Didi pergunta se ele tinha ganhado. No entanto, esse diálogo não existe. Na realidade, na cena, o avô diz que estava doente, e Didi oferece pra levar ele no médico. Mas o avô só queria dormir no momento. E embora tudo tenha sido uma piada, o diálogo real existe sim, só que em outra série. A série King of the Hill, mas não desse desenho infantil no caso. Em maio de 1990, ocorreu o falecimento de Jim Hansel, conhecido por ser o criador dos Muppets. Após essa notícia, circularam rumores de que o personagem do Enio poderia ser retirado da série, explicando que ele teria falecido. No entanto, o Sesame Workshop respondeu a esses rumores, afirmando que nunca houve planos para terminar com a vida de Enio, e que eventualmente encontraria uma nova voz para o personagem. Na década de 90 e início dos anos 2000, no Canal 5 do México era transmitido um segmento chamado Serviço à Comunidade, entre os comerciais. Nesse segmento, era solicitado a ajuda dos telespectadores para localizar pessoas desaparecidas. Entre essas pessoas, apareceu uma mulher chamada Selene Delgado, da qual nunca se soube a verdadeira identidade. Além disso, não eram mostradas mais fotos dessa mulher, sendo que a única exibida parecia ter sido artificialmente criado em comparação com as fotos das outras pessoas do segmento. Isso levou muitas pessoas a especularem que Selene Delgado poderia ser um experimento social, e que ela nunca teria realmente existido. Mas depois de muitas pesquisas e vídeos espalhados na internet, a conclusão é que o vídeo foi uma montagem, para criar uma lenda na internet. Dizem que durante a entrevista da banda Beatles no show de Ed Sullivan, em 1964, não foi relatado nenhum crime significativo na cidade de Nova York, entre 8 e 9 da noite. E de acordo com as estatísticas da audiência, o programa foi assistido por cerca de 73 milhões de pessoas, sendo creditado por uma queda significativa na delinquência juvenil americana. No entanto, isso não pode ser afirmado com precisão, e eu entendo que essa afirmação pode ter sido feita de maneira humorística, já que os Beatles eram uma moda que atraía a maioria da juventude americana. Entre as décadas de 60 e 70, na Grã-Bretanha, era transmitido um desenho animado chamado The Magic Run the Boat. Muitos diziam que esse programa continha muitas referências psicodélicas, como no personagem do cachorro Dougal, que se destacava por ter uma energia limitada e uma obsessão por torrões de açúcar. Além disso, em um episódio, ele começa a conversar com uma banana e uma pera. Também havia o personagem do coelho Dylan, que exibia uma atitude descontraída. No entanto, essas referências parecem ser apenas mal entendidas ou coincidências mesmo. Dani Gonzalez é um youtuber estadunidense que, em um vídeo, afirmou ter aparecido fantasiado de uva com uma amiga no programa Vamos Fazer um Trato. Isso foi confirmado por alguns tweets do youtuber em abril de 2018, nos quais ele compartilhou duas imagens dele e de sua amiga no programa. Nada demais, mas como aconteceu na TV e o vídeo é sobre isso, então, sem segredos. Essa é uma creme pasta que se passa como um canal cristão e era transmitido um programa chamado Amigos da Fé, semelhante ao Vila Sésamo. E, embora com um orçamento mais baixo, nele as crianças interagiam com as marionetes do show, aprendendo lições bíblicas que deixavam uma sensação um tanto desconfortável, principalmente devido às atitudes do personagem principal. Por exemplo, Pink, um dos personagens principais da suposta série, conta com a aparência de uma cabeça grande e cor-de-rosa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes da crepe pasta, mas é a primeira vez que eu ouço falar dele, só que eu achei bem interessante, então eu recomendo que deem uma olhada se também for a primeira vez que vocês ouviram falar sobre. The Downer é um episódio da terceira temporada de O Incrível Mundo de Gumball, no qual os Waderson tentam animar Gumball, que estava de mau humor inexplicável, mas ele fica irritado e expressa o desejo de que sua família desapareça, o que acaba acontecendo, junto com toda a cidade, deixando Gumball andando pelas ruas vazias. No entanto, sabe-se que o rascunho original do episódio era muito mais sombrio, já que o criador da série mencionou que essa foi a razão pela qual o episódio foi consideravelmente reescrito. Curiosamente, alguns usuários de outros países, como Portugal ou países sul-americanos, afirmaram ter visto essa versão original do episódio, que tinha um tom bem mais escuro. No entanto, isso não é considerado uma crepe pasta, já que foi confirmado que o episódio foi reescrito pela própria equipe da série. Ainda assim, a transmissão dessa suposta versão em outros países levanta várias dúvidas. Esse caso é um clássico, que todo brasileiro já ouviu falar. Mas, resumidamente, durante a transmissão do episódio de Dragon Ball Z no canal da Globo, na cena em que Goku se transforma em Super Saiyan 3, a transmissão foi interrompida por uma notícia sobre o ativado de 11 de setembro. No entanto, isso não aconteceu, já que a saga em que o desenho se encontrava estava longe da saga Bu, que é onde o Goku se transforma em Super Saiyan 3, sendo conhecido como um caso de efeito Mandela, onde as pessoas lembram de eventos de maneira diferente do que realmente aconteceu. Através do fórum Lost Media Week, um usuário relatou lembrar que, por volta do ano de 2010, havia uma versão de Kalio chamada Charlie, que era transmitida simultaneamente com o programa original. Segundo o usuário, ambos os programas eram iguais, sem qualquer tipo de alteração, exceto no nome. No entanto, até o momento, não foi possível encontrar mais informações sobre esse programa. Alguns usuários sugerem que talvez se refira à animação Charlie e Mimo, e tem uma grande semelhança com Kalio. No entanto, o usuário afirmou que não se tratava dessa animação, e assim, o caso ficou sem qualquer informação e respaldo do tema. Disney Kids Zone era supostamente um novo programa de televisão pertencente à Disney, que por algum motivo foi adicionado a vários sites, como a Wiki da Disney Channel, e ao mesmo tempo na Wikipédia. No entanto, imediatamente após a descrição do programa, foi removida de todos os sites publicados. E pelo que se sabe, esse programa teria sido lançado em 21 de maio de 2011, apresentando uma programação bastante curiosa com o Rap 3 Friends, Naruto Shippuden, e umas séries variadas e outros programas que não tinham relação nenhuma com a Disney. portanto, obviamente que isso parecia ser uma farsa, né? Houve um boato dentro da WikiTV de que os criadores da animação Dragon Tales fizeram um vídeo especial para adultos intitulado Demasiado Quente para a TV, no qual um dos personagens expressa desgosto pela ideia. Não foi encontrada evidência desse suposto especial, já que todos os exemplos que menciono foram rapidamente removidos da Wiki, tornando-se assim um mito. Quando o Disney Channel foi lançado em 1983, o canal estreou vários programas originais ao longo desses anos. No entanto, houve um programa chamado Dream Finders que foi anunciado, baseado na atração Jornada para a Imaginação, mas nunca chegou a ser produzido completamente. Sabe-se que o programa apresentava o buscador de sonhos, também conhecido como Velho Eli, levando crianças em aventuras através dos reinos da imaginação enquanto evitava um vilão chamado Fear e seu reino sombrio. Não se sabe mais sobre essa série e, apesar de ter um clipe promocional, esse caso permanece como material inexistente. No feriado de 7 de setembro de 2003, o Domingo Legal, apresentado por Gugu, mostrou uma entrevista com dois homens que se diziam integrantes do PCC. No vídeo, os homens abraçavam o apresentador José Luiz da Atena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto Godoy, além do então vice-prefeito da cidade de São Paulo, Hélio Bicudo. No dia 17, a polícia concluiu que o vídeo era uma farsa e os falsos membros do PCC foram identificados. O Domingo Legal precisou ficar fora do ar por uma semana e foi substituído pela exibição de troféu, imprensa e por reprise do programa do Ratinho. Coincidência ou não, o programa do Gugu, que rivalizava semanalmente com Faustão, nunca mais teve a mesma glória identicamente. Com o lançamento de três solteirões e um bebê em VHS em 1990, uma lenda surgiu. Com mais ou menos uma hora de filme, Jack Holden e sua mãe Celeste Holm estão andando pela casa de Jack com sua nova filhinha. No fundo, é possível ver uma figura misteriosa por trás das cortinas em uma das janelas. Por muito tempo, acreditaram que aquela silhueta era o fantasma de um garoto que viveu na casa onde três solteirões e um bebê foi filmado. O mito mais comum era de que o garoto cometeu o ato de tirar a vida com uma armita e por isso mesmo que a casa estava vaga para a filmagem. Acontece que, na verdade, a figura misteriosa atrás da cortina é o modelo de papelão do personagem de Danson usando um chapéu, que seria usado em uma parte da história que ficou de fora da versão final. Além disso, a casa não era uma casa de verdade, mas sim um set de filmagem em Toronto. As imagens de três estudantes de cinema que desapareceram durante a filmagem de um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair foi vendido como algo real. A distribuidora do filme, Artsan Entertainment, entrou na brincadeira da lenda urbana e vendeu todo o material promocional com a ideia de que era um documentário de verdade e não um filme de ficção. A lenda urbana funcionou e a Bruxa de Blair fez 248 milhões de dólares no mundo inteiro com uma produção que custou apenas 60 mil. depois do lançamento foi revelado que a Bruxa de Blair era um filme de ficção criado por Daniel Mirrick e Eduardo Sanches. Os três estudantes eram os jovens atores Heifer Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard. Depois do lançamento de De Volta para o Futuro Parte 2 e em 1989 algumas crianças e adolescentes do mundo todo saíram dos cinemas querendo os famosos hoverboards que apareciam no filme que voavam e tudo mais. O ator Michael G. Fox e o diretor Robert Zemeckx chegaram a afirmar que os hoverboards eram reais e o único motivo pelo qual eles não estavam disponíveis para a venda é que alguns pais estavam preocupados que seus filhos se machucassem andando nelas. Claro que algum tempo depois Zemeckx admitiu que todas as sequências no skate voador foram feitas com a ajuda de vários efeitos especiais mas naquela época era muito fácil enganar o pessoal então por isso que muitos acreditaram. Chaves para quem mora em uma caverna e não sabe é uma série de comédia mexicana que foi ao ar nos anos 70 e terminou em 1980 após 8 temporadas e 290 episódios mas aqui no Brasil graças ao SBT Chaves durou por muito tempo na programação do canal apresentando Chaves que é um garoto órfão e contando as aventuras deles e de seus amigos no entanto há um final que nunca foi ao ar sendo um final alternativo em que Chaves seria morto em um acidente de carro ao tentar salvar uma criança e contando essa história me fez lembrar da época antiga do YouTube onde o Ambo Play por exemplo fazia vários vídeos contando histórias de episódios perdidos esse foi um dos exemplos clássicos que até hoje eu me lembro ter ficado com medo de ouvir a história do episódio final do Chaves eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado dessa vez eu resolvi trazer um vídeo mais tranquilo pra vocês assistirem então comenta aí embaixo sobre alguma lenda famosa ou que pelo menos você se lembra que passou aí na TV que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima Tchau 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 Tchau.